A carreira no futsal começou ainda criança. Comecei no futsal desde os 6 anos de idade, nas categorias de base, no CRC, lá em Chapecó, em Santa Catarina. E até dos 6 até os 18 sempre joguei futsal, sempre fui apaixonado pelo futsal, então minha carreira começou já pequenininha. Com tanto tempo dentro das quadras, Michio E começou a chamar atenção pelo jogo rápido e pelo chute forte. Em 2007, com um bom desempenho e 13 gols marcados pelo Joinville, foi eleito o melhor ala direito da Liga Nacional e a revelação daquele ano. De quebra, ainda foi convocado pela seleção brasileira. A partir daí, começou a atrair os olhares também no futebol. Na época, o treinador do Sub-20 do Grêmio era o Julinho Camargo, foi ele que apostou em mim, que confiou em mim e me fez o convite. Fiz um contrato de 4 meses, era um contrato de teste mesmo. Eu me apresentei no Grêmio para um período de teste, acabei ficando. Fiz os 4 meses de contrato, acabei ficando, acabei renovando com o Grêmio. E aí, segui por uns anos na minha carreira no futebol de campo. Da base ao profissional, o jogador atuou no campo por 7 anos e passou por diversos clubes. Foi Grêmio, Grêmio Atlético Paranaense, Juventude, CSA de Alagoas, Maceió e Pelotas. Em 2012, ainda no futebol, veio o convite para voltar ao futsal, mas sem sucesso. E depois, em 2012, na verdade, quando eu estava no Grêmio ainda, eu tinha contrato com o Grêmio, eu recebi um convite de voltar para o futsal e quase voltei. Não voltei por detalhe mesmo, um detalhe que outro, uma burocracia que acabou não fechando a minha volta. Um novo convite veio em 2014. Como eu estava perdendo um pouco de espaço no campo e no futsal, graças a Deus, eu tenho um mercado, aí resolvi voltar, pensando bem, resolvi voltar e estou muito feliz agora com a decisão de ter voltado. A readaptação no futsal foi difícil no começo, mas Mithue voltou à velha forma e logo virou destaque no time catarinense. Ficou em Joinville até o final da temporada 2015 e, em 2016, veio a proposta do Sorocaba para fazer parte da equipe de Falcão e companhia. Ano passado eu fiz uma temporada legal, consegui me adaptar bem à volta. Foi um pouco difícil até a volta do campo para o futsal, mas graças a Deus consegui me adaptar. E acabei recebendo o convite do Magnus, entraram em contato comigo, a gente conversou, novamente conversei com a minha família, coloquei a situação e gostamos da proposta e acabei vindo para cá e estou muito feliz aqui. Se pensa em voltar aos campos? O meu momento agora é no futsal, estou muito feliz aqui, não penso em voltar para o campo no momento, mas o dia de amanhã a gente nunca sabe, mas no momento o meu pensamento, a minha cabeça está toda voltada para o futsal. Mais exatamente no título da Liga Nacional. E para a conquista, Mithue já pediu uma ajudinha especial para conquistar seu primeiro título na Liga. Falcão, agora é minha vez, me ajuda a ganhar a minha primeira. Espero que eu consiga esse ano, mas vamos pensar mais para frente no título. Tchau. Tchau.